Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo para falarmos mais uma vez sobre PES 2021 aqui no canal. Dessa vez nós iremos falar sobre licenciamentos e não só sobre PES, mas também iremos falar sobre FIFA. Porque sim, tivemos contratos de exclusividade sendo assinados e eu misturei os dois em um vídeo só, porque consequentemente um contrato impacta diretamente no concorrente. Então hoje vocês irão entender tudo o que está acontecendo dentro dessa guerra de licenças que se encontra a EA Sports e a Konami para esse ano de 2021. Então já deixa o seu gostei aqui abaixo e também esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu irei trazer para vocês nas próximas semanas, nessa semana final, nesse mês final, antes do lançamento do PES, e no fim vocês irão conferir todos os últimos detalhes aqui no canal antes deles serem lançados. Então se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho e sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, lembrando, se você não me segue lá no meu Instagram, vai lá e me siga. Lá vocês sempre têm as informações com muita antecedência. Eu já adiantei para vocês essa informação que eu vou soltar no vídeo de hoje, então se você quer saber as informações muito antes da hora, vai lá e me segue lá. Está aparecendo aí na tela, os preferidos estão aqui no primeiro link na descrição. Vai lá, não custa nada e você vai estar me dando uma grande força. Vamos aqui falar, pessoal, o que nós temos para hoje. Nós iremos falar hoje sobre PES e FIFA 21, porque aconteceu algo que hoje foi liberado como uma bomba, tanto contratos de exclusividade sendo assinados por parte da EA Sports como da Konami. Consequentemente, tais equipes que eu vou mostrar para vocês não estarão disponíveis em seus concorrentes para serem jogadas. Primeiramente, eu vou ressaltar algumas informações que eu soltei alguns vídeos passados, que é muito importante vocês terem um entendimento disso para vocês entenderem o que eu vou falar para vocês. Consequentemente, a série A italiana está presente tanto em PES quanto em FIFA licenciada. Então está licenciada em dois dos games. Na teoria, como funciona as outras ligas, essa seria uma liga que, por ter ela licenciada, deveria sim trazer também o licenciamento de suas equipes, deveria garantir essas equipes licenciadas. Porém, muito diferentemente da La Liga, da Premier League, a série A italiana não tem esse recurso. Então, se você tiver a série A italiana, não necessariamente vocês terão as equipes licenciadas. Então, se vocês licenciarem com a série A, vocês só terão o torneio disponibilizado. Para licenciar com as equipes, vocês terão sim que assinar contatos com elas em especial, né, pessoal? Então, isso é algo que já, mano, já limita muito os games que tenham em contato com ela, porque só disso você já tem o direito de utilizar as equipes licenciadas. E como saiu há um pouco mais de umas três semanas, um pouco mais de um mês, tivemos sim o rompimento do contrato de parceria entre o Milan, a Inter de Milão e a Konami. Então, consequentemente também, essas equipes seriam retiradas completamente do game e ficariam totalmente genéricas. Então, essa confirmação já saiu há um pouco mais de um mês atrás. Então, nós já tínhamos consciência de que isso aconteceria, de que essas equipes ficariam genéricas no PES com seus jogadores licenciados. Até então, não tínhamos confirmação nenhuma de um contrato de exclusividade sendo assinado pela EA, que era assim o que demonstraria que estava prestes a acontecer, que um contrato havia sido assinado, porém não havia sido confirmado até o momento. Porém, hoje, dia 3 de agosto, a EA Sports anunciou em seu site oficial tanto a parceria de exclusividade com o Milan como com a Inter de Milão. Então, como nós já esperávamos, essas duas equipes de Milão assinaram-se um contrato de exclusividade com a EA Sports, com o FIFA, né, galera? Então, eles não têm mais contato com a Konami, esse contrato chegou ao fim no dia 31 de julho, e agora sim, um contrato em andamento de exclusividade com a EA Sports. No FIFA 21, essas equipes estarão de forma exclusiva e não estarão de forma alguma no PES, estarão genéricas com seus jogadores licenciados. O trailer que eles liberaram, algo bem interessante, né, cara? Em que libera tanto o Kaká como o Nesta e muitas outras lendas, o Shevichenko também, sendo disponibilizadas no FIFA 21. Então, isso é bem legal, eu achei bem legal e bem bacana, consequentemente também lendas que serão retiradas do Pro Evolution Soccer. Lendas que chegaram com a parceria entre Inter de Milão e Milão serão retiradas já no próximo PES. Isso, basicamente, nós já tínhamos ideia de que iria acontecer, porém, não tinha sido confirmado até o momento, porém, hoje foi confirmado esse contrato de exclusividade, porém, algo que também surgiu como uma bomba, como vocês sabem atualmente, a Juventus prosseguirá mais um ano sendo exclusiva do PES, como estava no PES 2020, estará sim também no PES 2021, estará exclusiva com o PES, estará genérico no FIFA 21. Então, continuará sendo por mais um ano a Paemont Cálcio. E, até então, a Konami não havia dado troco na EA Sports pela perca das licenças das equipes de Milão, e hoje sim, eles confirmaram o contrato de exclusividade que eles assinaram com a equipe da Roma. Sim, pessoal, a equipe da Roma, a equipe italiana, assinou sim o contrato de exclusividade com o Pro Evolution Soccer, com o PES. Então, consequentemente, essa equipe não estará presente no FIFA também. Então, a Roma também, a Konami foi lá, deu o troco, e trouxe mais uma equipe de forma exclusiva. Então, consequentemente, para o próximo ano, no PES, prosseguiremos com a Inter de Milão e com o Milan genéricos, tanto no Pro Evolution Soccer, e no FIFA estaremos tanto com a Juventus, como a Roma genéricas. Então, olha que confusão que está dando, né, cara? Só da liga, não dá o licenciamento das equipes. Mano, isso, infelizmente, vai render muito assunto nos próximos anos. Tanto uma equipe, tanto uma concorrente, uma empresa tentando tirar a licença da outra. Então, até o momento, temos duas em cada. Ou seja, quatro equipes ao total sendo um contrato de exclusividade, mas nos próximos anos, pode ter certeza que isso vai aumentar demais, né, cara? Eu diria para vocês que teremos dez equipes de um lado e dez equipes do outro sendo totalmente genéricas em seus concorrentes. Então, isso, infelizmente, é um recurso que a Liga Italiana não oferece, que outras ligas, o mundo afora oferece, né? Infelizmente, a Liga Italiana não oferece. E isso, sim, renderão muitos assuntos e muitas novelas nos próximos dias. Então, se é confirmado, o pessoal é 100% oficial. Roma e Juventus seguem exclusivas do PES e estarão genéricas no FIFA 21. E a Inter de Milão e o Milan estarão, sim, genéricas no PES e seguem exclusivamente para o FIFA 21. E aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários a sua opinião se você apoia ou não o contrato de exclusividade se você acha que é bom ou não para a franquia, para as duas franquias. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando, já deixa o seu gostei aqui abaixo se você assistiu até aqui. Deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho que trazer para vocês nos próximos dias. Eu fico por aqui, galera. Até a próxima. E falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!